Música Crise política gera debates no plenário do Senado e novo Código de Processo Civil vale a partir de hoje. Esses são os destaques desta edição. Música Bom dia. Entrou em vigor hoje o novo Código de Processo Civil. A iniciativa de atualizar a lei que ordena como devem tramitar as ações judiciais de família, consumo e contratos surgiu no Senado. São várias mudanças, como o nome no SPC para quem não pagar pensão alimentícia e o incentivo à conciliação. A repórter Glaucia Nilar explica. Sônia procurou a justiça para questionar o valor da dívida com um banco, mas nem foi preciso abrir o processo. Na audiência de conciliação, chegou a um acordo com a instituição financeira. Dívida de 5, que estava cobrando 30, tem condição, né? Aí foi abaixada para 9. A conciliação, que não era obrigatória, agora passa a ser. A sentença judicial pode ser que não agrade nenhuma das duas partes. Então a conciliação é a oportunidade que você tem de ambas saírem satisfeitas. Conciliação, acordo, resolução de conflitos, antes que eles virem ações judiciais, são as grandes apostas do novo Código de Processo Civil para desafogar a justiça. A nova lei substitui o Código de 1973. A reforma foi de iniciativa do Senado e ficou quase cinco anos em debate no Congresso. O texto foi sancionado há um ano, mas só entra em vigor agora em março, para permitir que a justiça se adapte às mudanças, que valem tanto para novos processos como para os já em andamento. Se num processo que começou antes do novo Código, houver a interposição de um recurso depois da entrada em vigor do novo Código, esse recurso se baseará no novo Código. Se o recurso foi interposto antes da entrada em vigor do novo Código, ele não sofre alteração nenhuma. Defesa do consumidor, questões de condomínio, direito tributário, trabalhista, empresarial e de família. Tudo isso é objeto de processos na área cível, que sofrem mudanças com o novo Código. Um acordo entre o juiz e as partes pode alterar o andamento do processo. Os prazos antes variados vão ser de 15 dias úteis. No fim do ano, a contagem fica suspensa por um mês. Ele unificou todos os procedimentos, porque antes tinha diferenciação, dependendo do tipo da causa, era procedimento sumário, ordinário. Agora simplificou isso. Sabe aquele monte de ações iguais contra planos de saúde, telefônicas e bancos? Os tribunais superiores, como o STJ e o STF, poderão unificar o julgamento para casos idênticos, que ainda estão na primeira instância. Outra novidade, os juízes terão que seguir o entendimento das instâncias superiores. O Código de Processo Civil veio minimizar os efeitos de uma quantidade absurda de processos que você tem, que resultam em demora processual, em quantidade de recursos que atropelam os tribunais. Por falar em recursos, o novo Código extingue alguns deles e sobe o valor das multas para quem recorrer só para adiar as decisões. Donos e administradores de empresas respondem com os próprios bens, por causas que envolvam pessoas jurídicas. Quem deixar de pagar as multas fica com o nome negativado. Também é incluído no cadastro de devedores quem deixar de pagar pensão alimentícia. O novo Código deixa claro que, nesse caso, a prisão é em regime fechado e permite o desconto dos débitos direto no salário do devedor, limitado a metade do valor líquido. O ministro Luiz Fux, que coordenou a elaboração do novo Código, garante que ele vai acelerar o julgamento dos processos. O Código criou instrumentos técnicos capazes de ao juiz, com uma sua sentença, resolver vários problemas jurídicos. É o que espera quem recorre ao Poder Judiciário. Eu quero resolver rápido. Eu não gosto de coisa muito comprida, não, sabe? A posse do ex-presidente Lula como ministro repercutiu por horas no plenário do Senado. O governo e a oposição apontam a crise atual como uma das piores na história do país. Queremos que tudo seja investigado em profundidade. Não há, para os homens de bem, nada, absolutamente nada mais relevante do que a verdade. E é isso que nós estamos buscando. O presidente foi nomeado ministro da Casa Civil. O juiz Sérgio Moro tirou o sigilo para criar um fato político, para convulsionar o país. E isso aconteceu. Nós estamos parecendo a Venezuela hoje aqui no Brasil. Se incitar ou se tentar desqualificar a justiça é um grave desserviço à Constituição brasileira e às instituições. Isso sim. E é o que nós temos visto. Desqualificar a justiça, desqualificar a imprensa e desqualificar a oposição. Os industriais, os grandes empresários que viram os cifrões das suas contas se multiplicarem, agora fazem o movimento. É lá na frente da Fiesp, o quartel-general do ódio, da intolerância contra o governo da presidenta Dilma e contra o presidente Lula. O que nós queremos é que prevaleça aquilo que está acontecendo na vida de qualquer cidadão que tem que prestar satisfação a toda a população brasileira. E não pode querer se esconder nesta hora de todos os ilícitos praticados, crimes praticados, alegando violação dos seus direitos. Todos que aqui estamos não estamos a criticar a Operação Lava Jato como um todo, e sim alguns atos de desobediência à lei que parece que estão indo além da desobediência. Mas são atos que têm ignorado por completo a Constituição da República. E isso é muito grave. O senador Renan Calheiros garante que Senado e Congresso Nacional estão conscientes do papel que devem desempenhar em meio à crise. O meu papel como presidente do Congresso Nacional, ele precisa mais do que nunca ser um papel de absoluta isenção. Eu não devo ser nem oposicionista, nem governista. Nós temos que fazer a nossa parte, defender a Constituição, estabelecer juntamente com os outros poderes as garantias individuais e coletivas e deixar que o Brasil caminhe. O Senado está funcionando, o Congresso Nacional está funcionando, nós temos cuidado de uma pauta, temos feito propostas para o Brasil para sair dessa crise. A sociedade quer que nós saiamos dessa crise, que nós apresentemos uma saída para o país. A comissão que vai analisar o pedido de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff foi instalada nesta quinta-feira na Câmara dos Deputados. 65 deputados de 13 partidos fazem parte do colegiado que será presidido por Rogério Rosso, do PSD do Distrito Federal. O relator é Jovair Arantes, do PTB de Goiás. A presidente Dilma já foi comunicada sobre a instalação do processo e, já na segunda-feira, a comissão se reunirá para discutir o plano de trabalho do relator. O projeto que autoriza a produção e o uso da fosfoetanolamina por pacientes recebeu pedido de urgência e agora está na pauta do plenário do Senado. Na quarta-feira, o projeto foi aprovado na Comissão de Ciência e Tecnologia e, no dia seguinte, na Comissão de Assuntos Sociais. Veja como foi essa votação. Pacientes que lutam pela liberação da substância pesquisada há 20 anos pela Universidade de São Paulo acompanharam a votação. O projeto libera, em caráter experimental, o uso da fosfoetanolamina. O relator, senador Asir Gurgax, manteve o texto já aprovado pela Câmara e pela Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado. O senador Humberto Costa apresentou uma emenda ao texto para deixar claro que, caso as pesquisas tragam resultados negativos, o uso seja suspenso pela Anvisa. Suponha, presidente, que ao longo desses estudos se confirme algum tipo de toxicidade ou se pessoas que usarem o medicamento comecem a apresentar problemas X, Y e Z. Nessa condição, independentemente da lei, eu acho que a Anvisa deveria ter o poder de suspender a produção desse medicamento. A emenda foi rejeitada e o projeto aprovado sem alterações. Se a pesquisa apontar que ele não funciona, que ele não vale, que ele é negativo, interrompe-se a produção dos medicamentos. Ou seja, esse projeto só vale até o término das pesquisas. As pesquisas junto à Anvisa, nós sabemos que essas pesquisas, elas não são rápidas, elas podem levar 5, até 10, alguns casos até 20 anos são necessários para a conclusão dos testes clínicos. Então, pacientes que têm a vida por um fio não têm tempo de esperar a liberação da medicação. Ficamos por aqui. Às 9 horas está marcada uma sessão do Senado para discursos e comunicações dos parlamentares. Obrigado pela audiência e continue assistindo a nossa programação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto